Fala galera, seja bem-vindo ao canal Juninho Divulgações. Hoje, quarta-feira, 15 do sete, dia de live. Fica grudadinho com o trago todas para vocês. Caso falte alguma, deixe aí no comentário. Começando a primeira live, às de nove horas, tem a super live com Luiz, Marcelo e Gabriel. Hanna, Guilherme Dantas, Felipão, Marcos Brasils e Vicente Nery. Também tem a sepulta quarta com sepultura, às doze horas, à quarta da tarde. Também tem a live do Flamengo e Fluminense, hoje no Carioca, às vinte e uma horas. Também tem a live Banda no Grau, às vinte e uma horas. Essas são as lives que eu trago agora a vocês, quarta, quinze do sete. Caso falte alguma, deixe aí no comentário. Se inscreva-se no nosso canal, deixe o like.